O Showtime está com a Ultra, com a Ultra, das 18h às 20h na MFM, Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente, e o rap agradece. 19 horas e 10 minutos, marimbondo número 1, o King, the boy, papecas, o todo bom, o nigga que tá a dar medo, diretamente da AAA, eu desconfio, eu tô aqui a fazer acusações, ainda não é oficial, se calhar já é, mas eu não sei, nós temos que estar na casa nessa altura, ok, já sabem que o papecas tá aqui, né, aham, ok, uh, dope, 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 adidas só tem 3 barras, né, ok ok oh 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 sim Boa noite, boa noite Showtime, o que faz, o que faz Yeah, Showtime by Ultra Bionetes, lixívia Então, tu tens 3 kits da Ultra Para oferecer Aí se tu tiveres algum Algum concurso, se o pessoal fizer alguma chamada Tens 3 kits Depois fazes-me chegar a sua informação E o pessoal manda aqui para a rádio Para o people levantar Yeah, nós vamos inventar daqui a pouco um concurso Para oferecermos os kits E será assim o resto dos tempos Daqui para frente Vamos oferecer kits da Ultra Nos próximos tempos, nas próximas edições Hoje Hoje Está aqui o Sarisari com o Maboy Maboy Um dos niggas Mais lixados que eu conheço dos últimos tempos É o Papecas, ele sabe disso Papecas, bem-vindo ao Showtime mais uma vez Muito boa noite Muito obrigado, Megaskill Sabes que eu não te minto, não é? Sei, sei que tu nem mentes Sei que tu nem mentes És dona do Papo Reto Eu gosto disso, ouvir isso de ti para mim é um privilégio, acredito Tu és mau Uau Papecas, não saís daqui sem fazer um freestyle Eu nem consigo Vamos convidar o Saris também a entrar para o freestyle Mas no Saris Não tem problemas nenhum Eu trouxe o Papecas para isso Sari, também nunca foi problemas para ti fazer freestyle Pá, não faço freestyle tipo há mais de 10 anos Desculpa, não faço freestyle há mais de 10 anos Bem no início Lembro-me estar na casa de banho das discotecas Com alguns bradas Um deles a bater o beatbox Outro a fazer freestyle Aliás, eu começo o som só sei dessa maneira Damn, foi nos tempos do CM Long time ago comecei com o Speed FM Grupo de estudantes e imigrantes Menos interessantes com um futuro brilhante A música nos mantinha perto mesmo distante Sonhava com prémios em cima da estante Dentro do colégio militar a rimar Um batia o beatbox, só tentava improvisar By the way Depois eu basei para o UK Conheci o Mufadel e formei os D-Way Yeah Depois entrei para o Bad Beats Aprendi como se preparam os dinamites Perguntam porque que eu me afastei do Heavy C Tentaram, falaram e quando assustaram Já estava a boli com o Choboli O-I-S-A-R-I Yeah Back in the days Back in the days Yeah Então hoje em dia A gente tem pessoas como o Papecas Yeah Que pensam a 100km a hora O Papecas pensa rápido Olha Tu disse tipo 3 ou 4 palavras E ele desbobina durante 2 minutos Papecas Aqui já uma mensagem do Inamoto O Inamoto diz Big hello Papecas Nigga extremamente duro Mas quem não reconhece dureza ao Papecas Muito obrigado Não estás a andar com o Sari A tua Sari Como é que surge essa relação com o Papecas? Epá É exatamente isso meu Eu estava no telemóvel E fui recebendo alguns vídeos Do Papecas a fazer freestyle E senti exatamente o mesmo que tu sentiste Yes E o mesmo que Inamoto senti Eu senti que Era alguém com um potencial enorme Mas que a dada altura Ia precisar De algumas chapadas nas costas Ou de alguma abertura de portas Para poder então Entrar no nosso mercado E a dada altura O Papecas disse Olha Eu tenho boa gente Tipo a falar comigo Deixa-me chegar a Angola Para ver o que é que O que é que podemos fazer Ou como é que a cena funciona Yeah Estivemos juntos 2, 3 vezes Ele viu o interesse Respeitou o Hustle também Tipo A estrutura Temos um ano e meio de existência Se tanto E temos feito algumas coisas Então a dada altura Ele disse Apaiá vou arriscar E estamos a trabalhar O videoclip do Tadamedo Primeira música que vocês ouviram Estamos a finalizar Filmamos com a Shifu Good, good, good Ele já tem um videoclip disponível No Trace Talk E no canal de Youtube Então tipo Estamos pushing Eu acho que 2021 Vocês ainda vão ter muitas surpresas Do Papecas Ok O Papecas até o momento É o único rapper Que representa a AAA Nesse caso Assim tipo Da Nova Escola E com a atitude de MC É o único Acho que estávamos a precisar Assim de um rapper E se calhar de um Kudurista Então ainda estou A estudar o Kudurista A procura Do Dread do Kudur Mas já Em relação ao rap O Papecas assumiu Assumiu as pastas Uma vez que a Itari Foi para a Clé E está a fazer agora Mais Kizomba E Zucs Então O Papecas assumiu essa pasta Papecas Está a ser fácil Trabalhar com o Sari Super, super, super Em primeiro lugar Charalto Inamonto Também grande pessoa E grande elemento da cultura Então mas A seguir disso Eu digo que está a ser amazing Trabalhar com o Sari Super fácil Super orgânico Eu acho que temos Muita coisa em comum E Tal como o Sari disse É mesmo isso que acontece Eu falei com muita gente Muita gente falou comigo Eu ouvi muita coisa Mas sabes como é que é Nem toda gente é como vocês Papo reto Eu sou muito papo reto também Sabe Há muitas pessoas que Eu via que criavam Sonhos Enquanto eu estava distante E aí Quando chegaste Quando cheguei O Sari O Sari é tipo Yes E aí eu precisava disso Porque eu estou Só as teorico-práticas Exato Falar e fazer na hora Exato Eu estava a precisar disso Até pela fome Com a fome que eu tenho atualmente Eu estava tipo Não man Eu não posso trabalhar com alguém Que primeira coisa Não me tem como primeiro plano Foi uma das coisas Foi uma das coisas que eu pensei Quem vê as minhas cenas Quando é para chocar choco Ou quando é para falar fala Só mesmo como tudo Também Não é para dar Não dá para esconder Não dá para esconder Estás a ver Estás a ver Mas são socos merecidos A coisa foi resolvida 22 minutos A partir das 19h35 Nós temos Freestyle Aqui na 91.7 No programa Showtime Que é oficialmente A partir de hoje Patrocinado pela Ultra A Ultra A Ultra é uma empresa de detergentes É uma empresa nacional E que tem vários produtos Daqui a pouco Daqui a pouco O Manu Sari diz Assim detalhadamente De mais alguns produtos Que nós podemos encontrar Mas antes Eu gosto destas mensagens Ele não coloca o nome Deixa lá ver se tem no final o nome Ok Big Shine Boa noite programa Showtime Valeu Cota Sari Sari Por ter agarrado O Papecas Com certeza que será uma cena Boa benga O Sari faz hits Fácil E o Papecas Com certeza que vai dar Conta do recado Parabéns Big Shine Thank you Thank you Thank you for real Ok Essa energia positiva é que é preciso Yes sir Congo Tens uma música nova Tens uma música nova aí no Está preparada já a música? A música tem participação De Sari Sari O People vai curtir a cena Vem diretamente Do Lubango Yes sir É o Street Chagas Sari Como é que tu apresentas nessa música? É Hip Hop Ok Tem razão Eu não canto nada Recua só um pouco Congo Eu gosto destes detalhes aqui Estes detalhes chamam uma atenção Ok Depois de tudo que eu canto Yeah Ok Aham Epa Congo Silêncio por favor Os niggas precisam ter uma melhor preparação Quando pedem participação a mais velhos Não é? Yeah É bem complicado Como é? Estás fixo molatão? Eu disse que o City iria bater o PSG Lembras? Yeah E o City é campeão Podes crer O City leva a Champions League Ok Boa noite Mega Skills Por favor repitam só o verso do Sari Sari nessa música É o Wilson Congo O Wilson pede para repetires agora o verso do Sari Eu iria pedir Eu iria pedir Eu iria dizendo que antes de pedirmos participações a alguém Precisamos melhorar nossa qualidade de escrita Nossa lírica Nossos flows A dicção Tudo Porque essa música parece do Sari Não Nem por isso bro Não Mas eu não sei isso Aliás Não 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 Vamos colocar a música novamente Mano Sari Mudeste a parte Mudeste a parte Foi necessário transpirar Para fazer Para fazer Eu não fiz Mas o Sari é o Sari Quem não conhece o Sari? É Diz tu Não É real talk Aham Ok Maniga Aham Street das Chagas Prestem atenção Prestem atenção a Senna É a Mel 19 horas e 29 minutos E o táxi da independência escreve O Sari pegou-se em pesado Pegaste-se em pesado? Eu queria só dizer que Táxi da independência Antes da estreia do som Tipo O som não tá disponível em lado nenhum Oh good Aham O Chagas nem se esquece sonha Que vocês tocaram hoje aqui Showtime É um exclusivo do Showtime Aham Então Obrigado pelo carinho Pela oportunidade de Cederem aqui o Maiko Papecas Por abrirem a porta Hey 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 Espero amanhã Poder voltar com a Carla Moreno Yes Com os outros artistas E com projetos meus também Para dizer que tu gostas de Freestyle Então Papecas Não Papecas sabe Ele nunca saiu daqui assim Nunca saiu Acho que Aqui é lei Aqui é lei o Freestyle Acho que é um bom momento Tipo Já 19 horas e 30 minutos Nós temos o concurso de Freestyle daqui A mais alguns minutinhos E o Papecas Faz questão de Faz questão de Abrir a sessão de Freestyle hoje Pode Ok Ei 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 Vocês Vocês Sabem que eu não maio Até porque eu sou de Abril Vosso talento é muito pequeno Já eu tenho mega skill Oh Niggas me disseram Todo bom Nunca se engana Viram Fiz uma punchline Com o apresentador do programa Man Vejo quando rima Disseram Não há quem me pare Rápido tipo um Bima Mais 700 Ferraris Digo Ei Ei Charalto Pão Sari Sari O flow é tão bonito Parece o Lari Niggas disseram Uma nigga assim que eu não acabo Escorrego o bassinho no beat Parece até que tem cabo Quando aparece um estrondo Grande da Macongo Um grande Charalto Vai também sim para o Congo E quando eu rimo Niggas ficam com asma Imagem a gadeta Tipo minha mãe me fez num plasma Rappers me disseram Todos os dias Eu tô em dia Damas dizem só mais você Eu tenho uma Ana Maria Todos me disseram Com gajo sim sim vicia Não sou do Paris Saint Germain Pra fazer coisas de Maria E todos disseram Que nigga não é pra parar Nem vento Nem sol Nem chuva Nem mar E viram Que eu sou crack tipo o Neymar Sou tipo de rapper Que faço outros rappers não respirar Digam ao Simba Que eu mato o Mufasa Depois o Scar Ainda ponho o Tsubasa No meu campo a jogar Porque acreditem Que um gajo é fixe Sem dar por caldo Minhas bolas são de ouro Me chamam Cristiano Ronaldo E disseram Que na nigga Mais da minha espécie Dicas Malaicas finto Parece até o Lionel Messi Punchlines Todos os dias na cara Tipo soco Extremamente duro Tipo Viagra E o Win na moto Rappers disseram Que um gajo mesmo Nasceu pro topo Mesmo em tempo de crise Nas rimas Eu nunca popo Rappers disseram Sim que um gajo é um peso pesado Tipo a minha camisa Porque eu tenho o mesmo flow ao quadrado Rappers disseram Que me parar mesmo É complicado Mas nigga Dentro dessa cena Eu não sou viciado Vem Tu és maluco Não passas de um demagogo Pai da facção O dito as regras do jogo NGA Eu sou mais quente Do que o fogo Rappers disseram Nigga que eu não cuspo É o Diogo E é melhor chamar Mano Ei Volta de novo Caramba Um gajo Da rimar e nigga Sim tô na mesa Prato principal no rap Tô nigga É nem sobremesa Então uma nigga Acredita Que um gajo É um terráqueo Que mostra Que um gajo é bom E não é larápio Porque não roubo flor de ninguém Melhor do que eu não tem Um gajo nekudurista Mas sou amado tipo Tonis Ou se bem Viste duas rimas Com duas lendas Não se vivo no quilamba Ofreço versos tipo prenda Mano isso é normal Minha rima é tão crescida Chega 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 19 horas e 34 minutos Sari Então Era o que eu tava a dizer O que vocês acabaram de ouvir Foi exatamente aquilo que me fez Despertar a atenção Pra querer trabalhar com ele Tipo raciocínio rápido Raciocínio com sentido Sem palavras obscenas Porque as vezes Quando tu ouves o rap Nem necessariamente Tem que haver palavrões Consegues fazer um freestyle Claro Sem ofender Consegues fazer um freestyle Sendo criativo Engraçado E com sentido Então no fundo No fundo Agora o trabalho vai ser Pegar nessa criatividade toda Nessas barras todas E começarmos a fazer então Músicas Músicas Porque as vezes é chato E é complicado Quando tu tens um MC Como vocês dizem Extremamente duro E com um conteúdo De barras extremamente pesadas Depois convencê-lo A olhar para a música De forma diferente E transformar aquilo Numa mensagem Transformar aquilo Num quadro bem pintado Porque as vezes tu podes ter Bué de rimas Bué de flows Mas a música As vezes pronto Fica assim né E temos muitos MCs Nessa situação Bons em freestyle Quando vão para música Já era Eu sinto as vezes até E o Papecas Surpreendeu-me bastante Que é a cena Da cadência no beat Estás a ver? Normalmente os freestyleres Também tem uma dificuldade Em fluir no beat No beat Normalmente as batalhas É sem beats É sempre com Tipo a capela E o Papecas Surpreendeu-me pela positiva Porque a dada altura Ele mostrou-me um projeto Que ele tem Em carteira Meio acústico Onde eu consegui perceber Que ok Alto lá Não é só Rimas e barras Também tem outra vertente Então eu estou muito Ansioso Queres falar com o Papecas? E curioso Para vos mostrar Nós estaremos aqui O que ele tem em carteira Para sair Estaremos aqui Mano Sari E sempre prontos A receber o Papecas É um prazer ter o Papecas Aqui no programa Muito obrigado O Salubi mandou uma mensagem Ele escreve o seguinte Curto do Sari Pela diversidade Mas ele só vai começar A fazer mesmo Guita de verdade Quando assinar com Salubi Ei, ei, ei Bom Nós vamos aqui Shoutout ao Salubi Cada um puxa a braça Só a sardinha Yeah Portanto eu vou pesquisar No Youtube Salubi Grande, grande, nega Salubi é um grande, nega Bom, nós vamos aqui Ao Freestyle E o Sari Sari E o Papecas Serão parte do Corpo de Jurado De hoje Não se esqueçam A E, ei, ei Estará no programa Showtime Todas as vezes possíveis Que forem Porque nós temos aqui Uma rotina E uma rotina Que vocês não se vão aborrecer Porque a E, ei, ei, ei Tem aquilo que o mercado precisa Nessa altura É só vocês Recordarem alguns minutinhos atrás O que foi feito aqui pelo Papecas Freestyle! Onde é que estão os homens do Freestyle? Com o Ultra E Showtime É uma limpeza surpreendente É uma limpeza surpreendente E o rap agradece É uma limpeza surpreendente